O PIB do Rio Grande do Sul fechou o primeiro trimestre de 2019 com um crescimento de 0,9% na comparação com o mesmo período do ano passado. O desempenho ficou acima da média do Brasil pelo terceiro trimestre consecutivo. No acumulado de 12 meses, a economia do Estado teve uma variação positiva de 1,4%, também acima da média brasileira. Os dados estão no relatório produzido pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas e foram divulgados pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão. Olhamos esses números com certo otimismo, porque no caso do Rio Grande do Sul, embora ele esteja diminuindo o PIB em relação a trimestres anteriores, ele está positivo e está acima do PIB país. Então, isso já é uma boa notícia e a gente espera continuar assim, mas crescendo ainda mais do que foi o crescimento desse último trimestre. O relatório mostra ainda quais os setores responsáveis por alavancar o crescimento. O crescimento no primeiro trimestre foi puxado essencialmente pela indústria e pelo comércio, que tiveram um desempenho bastante positivo. Por outro lado, a gente ainda teve o setor de serviços contribuindo com uma taxa pouco negativa, mas ainda negativa. A construção civil também teve um desempenho negativo. É importante que a economia continue crescendo, a renda continue aumentando, mas, ao mesmo tempo, é um crescimento aquém do que o Estado almeja e merece, certamente. Então, a gente ainda precisa ter uma retomada mais vigorosa para que a gente possa deixar definitivamente essa crise para trás. A gente precisa ter uma retomada mais do que o Estado almeja.